Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. x² menos x menos 6 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nós vamos utilizar aqui a estratégia tradicional de determinar os valores dos coeficientes, geralmente representados por a, b e c. Logo em seguida, nós vamos calcular o valor do delta, isto é, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. Bom, o delta é dado por b² menos 4 vezes a vezes c. E, finalmente, vamos utilizar esta fórmula, conhecida como fórmula de Bhaskara, a qual nos permite determinar os possíveis valores para x. Esta fórmula é o oposto de b. Uma vez você faz a conta com mais, outra vez faz a conta com menos. Em seguida, você tem aqui a raiz quadrada do valor do delta. E tudo isto aqui é dividido pelo dobro do valor do a. Então, vamos começar. O a corresponde ao coeficiente do termo em x². Como ele não aparece aqui, a gente já sabe que o valor do a é 1. Vamos anotar. Aqui está. O b é o coeficiente do termo em x. Ele não aparece aqui. Então, ele vai valer quanto? Neste caso, como temos o menos aqui na frente, ele vai valer menos 1. Aqui está. Agora, o c é o termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 6. Aqui está. Agora que já conhecemos o valor do a, do b e do c, podemos, com tranquilidade, calcular o valor do delta, do discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. Vamos lá. Basta substituir as letrinhas pelos valores correspondentes que temos aqui. Por exemplo, aqui nós temos b². Neste caso, o b vale menos 1. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. Assim, ó. Menos 1 ao quadrado. Esse menos 4 é da fórmula do delta. Ele sempre está presente, ok? E ele vai multiplicar o valor do a, que no caso é 1. Aqui está. E a gente ainda vai multiplicar também pelo valor do c, que no caso é menos 6. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses, dessa forma aqui. Agora, vamos em frente. Vamos continuar fazendo o cálculo dessa potência aqui, ó. Menos 1 assim entre parênteses ao quadrado. Quanto que dá? Olhe para cá. Menos 1 entre parênteses assim ao quadrado. Bom, isso corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. E no caso, isso será o mesmo que menos 1 vezes menos 1. Exatamente. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E uma vez 1 é 1 mesmo. Quando o número é positivo assim, a gente pode até escrevê-lo sem o sinal de mais. Então, menos 1 ao quadrado é o mesmo que 1. Vamos anotar bem aqui. Eu vou apagar essas continhas auxiliares. Se você precisar, volte o vídeo para vê-las novamente. Em seguida, temos menos 4 vezes 1. Bom, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, dá menos 4. Professor, mas ainda temos que multiplicar por menos 6, não é verdade? Isso. Então, vou colocá-lo bem aqui. Você pode até querer fazer 1 menos 4, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. Então, essa primeira parte eu apenas repeti e vamos multiplicar. menos 4 vezes menos 6. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 4 vezes 6 é 24. Aqui está. Então, para calcular o valor do delta, basta adicionar 1 mais 24. Quanto que dá? Dá 25. Agora que conhecemos o valor do delta, fica muito fácil para a gente utilizar essa fórmula aqui. Vamos fazer isso agora. Vamos começar colocando aqui o oposto do valor do b. O b vale menos 1 nesse caso. E o oposto do valor do b, então, vai ser o oposto de menos 1. Isto é 1. Uma vez, a gente faz a conta com mais. Outra vez, a gente faz a conta com menos. Em seguida, o que eu devo colocar aqui é a raiz quadrada do delta. Professor, o delta deu 25. Então, a raiz quadrada do delta será 5. A raiz quadrada de 25 é 5. Aqui está. No denominador, colocaremos o dobro do valor do a. Como a vale 1, o dobro de 1 é 2. Aqui está. Então, vamos fazer duas contas. Uma vez utilizando o sinal de mais e outra vez utilizando o sinal de menos. Como a raiz quadrada do delta é maior do que zero, neste caso ela vale 5, a gente vai ter duas raízes, isto é, duas soluções diferentes para a equação polinomial do segundo grau que estamos tratando. Uma quando fizermos a conta com mais, outra quando fizermos a conta com menos. Observe. 1 mais 5 dá 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, o número 3 é uma das soluções. Logo em seguida, 1 menos 5. 1 menos 5 dá menos 4. E menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Aqui está. Então, as soluções para esta equação polinomial do segundo grau são menos 2 e 3. A gente já pode até colocar aqui no conjunto solução os números menos 2 e 3. Eles são as duas soluções para esta equação polinomial do segundo grau. O que isso significa, professor? Significa que se você vier aqui no lado esquerdo desta igualdade, nesta expressão que você tem aqui e trocar a letrinha x aqui e aqui pelo número 3, você vai ter uma expressão numérica cujo valor, de fato, será igual a zero. Ou se você vier aqui, nesta expressão aqui e trocar a letrinha x aqui e aqui pelo número menos 2 entre parênteses com cuidado, você vai ter uma expressão numérica cujo valor, de fato, será igual a zero. Agora, se você substituir x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja menos 2 e que não seja 3, bom, a expressão numérica correspondente não vai ser igual a zero. É por isso que apenas menos 2 e 3 são as soluções desta equação polinomial do segundo grau. Eles são os números que, se você colocar no lugar do x, terá uma expressão numérica que, de fato, será igual a zero. E aí, será que você conseguiu entender? Se você entendeu mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você entendeu mesmo e quer continuar praticando, eu sugiro que você resolva esta equação polinomial do segundo grau aqui. x² menos x menos 12 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com o conjunto solução, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!